A Vogue preparou mais uma surpresa para o dia 22. Uma equipe especializada passou em várias lojas selecionando produtos para a tag Vogue Indica. Produtos que são a sua cara e a cara da Vogue. No dia, basta procurar uma loja participante e você encontrará essa marcação. Assim, você compra na sua loja favorita e entra no mundo da moda.